Olavo é fazendeiro, rei do gato e lenhador Casado com Suzete, moça linda, linda flor Deu pra sua amada um presente sem igual Uma mareca linda que comprou em Blumenau Ele dizia, cuida bem, cuida bem da sua mareca Cuida bem, cuida bem da sua mareca Cuida bem, cuida bem da sua mareca Vê se tu não dá ela pra ninguém Quando chega o domingo tem festa no interior Tudo é muito lindo e não pode ter fedor E lava o cavalo e a Suzete e a mareca Olavo preocupado pra Suzete ele gritava Lava bem, lava bem a sua mareca Lava bem, lava bem a sua mareca Lava bem, lava bem a sua mareca Vê se tu não dá ela pra ninguém Lava bem, lava bem a sua mareca Lava bem, lava bem a sua mareca Lava bem, lava bem a sua mareca Vê se tu não dá ela pra ninguém Depois de muito tempo de Suzete separou Deu todo o dinheiro, pobre é tão ele ficou Prestou a marequinha que Suzete não quis dar Olavo preocupado pra Suzete e a 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 Dá pra mim, dá pra mim, a sua marreca, vê se tu não dá ela pra ninguém, vê se tu não dá ela pra ninguém. A CIDADE NO BRASIL